Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o pessoal da Kali Games me convidou pra falar do game Blockrime Sandbox, Pixel RPG Que é um game aí basicamente de mundo aberto, RPG, que você pode fazer várias coisas muito legais Tendo aí um visual bem parecido aí com Los Angeles, né cara? Lembrando muito um certo jogo aí de uma estrela da rocha Do Arrocha, estrela do Arrocha aí, que a gente vai dar uma testada aqui Pra vocês sentirem um gostinho bem legal desse game E aqui você tem duas opções aqui pra jogar ele, você pode logar com o Google Play Ou jogar aí como um convidado Vou jogar aqui como convidado pra testar inicialmente Entendeu? Vou botar o nome aqui de Joe aí, vendo E aqui, né, vamos pro tutorial Aí vou ganhar o grande humano aqui se eu jogar Mano, esse jogo aqui é muito legal, mano Olha esses desenhozinho, mano Peculiarmente diferenciado Mandeiro, cara A forma como eles falam é bem peculiar Eu achei isso legal Gráfico maneirinho do jogo Mandeiro, né, né, né E aqui é a mensagem da vizinha Welcome home, brother We would have a cool party, your honor But we have a different situation now Local gangsta, cara, more honesta You have always been the best shooter I hope the skill is preserved Load the gun Show me the old school Shoot these five bottles And prove that you are still worth safe Tá ok, é pra tirar nessas cinco garrafas Aí eu tirei na primeira Segunda Terceira Quarta Quinta É Ih, deu pau Ih, atiraram no carro, ó Ih, atiraram no carro, ó Ferrou, tô levando bala Corre, 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 corre Caraca, corre, 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 tô levando bala, mano Aí, ôis, mano Meteram bala Os caras são brabos Outros malandros mais lá embaixo Mano, esse jogo aqui é maneiro, bem feito, cara Papo 10, achei maneiro, bem feito mesmo É, foi um verdadeiro Ae, agora recebeu o grande mano. E aqui nesse jogo, como tá falando, você tem um modo história único e um modo multijogador com muitos tipos de minijogos. Aí se você cansou dos PVP, você pode ir pro componente da história com dezenas de missões que estão disponíveis pra te apresentar as personalidades da cidade de Los Palmos, entendeu? Vamos dar uma jogadinha aqui no modo história, tá rapaziada? Mais uma jogadinha aqui pra vocês darem uma olhada como é o game. Suave? Agora eu virei esse mano aqui, ó, esse parça aqui, ó. E ó, ainda dá pra eu pegar objetos, cara, nesse jogo. Se liga, ó. Mano, isso aqui tem um jogo de basquete integrado, mano. Aí, tipo, dá pra eu mirar. Mano, esse jogo é bem feito, cara. Que que é isso? Caraca, tem como jogar basquetinho, mano. Pô, mano, esse jogo aqui não é só porque os caras, ah, faz vídeo aqui sobre o jogo, não. Isso aqui tá até que bem feito pra um jogo grátis, cara. Mano, isso é algo que... Pô, mano, eles não precisavam programar isso. Mas eles programaram essa possibilidade de ter um jogo de basquete, um minigame de basquete nesse mundo aberto, mano. Caraca, mano, tem GTA que não tem isso, cara. Pra você ter noção, não é todo GTA que tem isso, jogo de minigame de basquete integrado. Entendeu? Algo que o San Andreas tem e alguns outros tem, mas não são todos não, cara. Incrível isso. Tem vários lugarzinhos aqui pra explorar. É um mundo aberto que tem vários NPCs andando. Tem carro estacionado. Caramba, tem bicicletinha, mano. Tem uma bicicletinha aqui, olha que legal, cara. Mandar de bike. Uhul, olha um andando de bike, mano. Maneiro. Na moral mesmo. Vou sair da bike aqui. Missão vibrações rasta. Caraca, mano. Mano, eu tô vendo que esse jogo tem coração, cara. Sério mesmo, maneiro isso. Quem tava fazendo esse projeto fez com muito amor, cara. Tá, vou ter que entrar na van aqui do Chong. E lá vamos nós, né? Novamente, eu tô jogando tão mal porque eu tô jogando emulador, cara. Tá? Só que no Android funciona direitinho se você jogar no seu celular, entendeu? Agora, tem que ir pra reunião. Ué, tipo uma Los Angeles, né? Uma Los Angeles satírica, cara. Maneiro. Opa, eu conheço essa área. Eu conheço bem essa área, hein. Nossa, eu conheço essa área, cara. Eu conheço bem, até. Que legal, cara. Muito interessante a fidelidade dos caras. Eu sou de Franca. Você tem uma coisa? Você tem uma? Talvez, mas onde é a coisa? A coisa não está aqui. Eu sou de Franca. Então, eu tenho uma, mas eu não tenho ela aqui. E bala vai comer. Mata o bandido. Mata a polícia. Ih, ferrou. Corre, 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 corre. Corre, 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 vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Corre, 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 corre. Caraca, é muito bandidão, mano. Nossa. De bandidão atrás de mim. Vou meter bala neles. Estão ferrados. Me peita, peita. Ai, meu Deus, vou morrer. Não me peita, não, mano. Não me peita, não. Aí. Só falta um. Os caras se protegem. Olha que maneiro. Inteligência artificial é até que inteligente. Os caras se protegendo ali, indo para o outro canto. Porque ficou sozinho. Maneiro isso, né? Para um jogo mobile é uma boa inteligência artificial, mano. Os caras se protegendo. Viu que ficou sozinho. Seu, ele sobreviveu dos caras. Aí foi para aquele canto se proteger. Maneiro, né, cara? Melhor do que o muito AAA que eu lanço aí. Para console grande. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, dá para grafitar, mano. Olha que maneiro, cara. Pô, na moral, ó. Pô, na moral, cara. E tem várias espalhadas no mapa, viu? Pô, mano. Maneiro. É realmente... Bem detalhado, cara. Pô, até apareceu um negócio... Cara, eu estou impressionado. É bem feito esse jogo. Não é... Ah, porque os caras estão pedindo para você fazer o vídeo. É bem feitinho mesmo. Os caras fizeram isso aqui com carinho, mano. Achei isso maneiro. Estou falando na moral mesmo. Sério, você vendo essa gravação, não dá para ver. Os caras estão fazendo isso aqui com um certo carinho. É bem feitinho mesmo. É um jogo que merece sucesso, na minha opinião. E eu não estou falando isso. Ah, bababá. Realmente, eu achei legal mesmo. Agora, vamos lá. Completar a missão. Eu não era ao porto. Para a reunião. Ih, ferrou. Chegou o Scanner. Filho da mãe me deixou sozinho, cara. Ih, caraca. Eu pego o helicóptero. Dá para usar helicóptero nesse jogo. Maneiro. Cara, que jogo legal, mano. Eu realmente curti esse jogo, mano. Nossa, olha lá. Mano, olha lá. Olha a praia lá de fundo, mano. Oh, morri. Missão fracassada. Ah, olha que legal. Dá para voltar ao último ponto de salvamento. Caramba, olha que legal, cara. Não é que ele joga, tipo, mega caça-níquel que você tem que reiniciar a missão toda. Isso aqui é feito com amor mesmo, cara. É que nem GTA mesmo. Mano, isso aqui tinha que ser pago, mano. Como assim? Isso é de graça, mano? Incrível, cara. Claro que eu vou morrer de novo, né? Porque eu estou deixando os caras me meterem em tiro aqui. Aí, agora eu consegui voar. Maneiro, maneiro, maneiro. Pô, mano. Aeroporto bem feitinho. Pô, o jogo é... Mano, olha o tamanho desse mapa. É um mapa grande, cara. Que isso? Mano, tem até um tipo de Monte Chilha de ali. Tem uma área rural ali. Mano, tem até um tipo de Monte Chilha de ali. Área rural. Maneiro, né, cara? É um mapa grande mesmo. Bem... Bem... Uma site era bem fiel a Los Angeles, né, cara? Maneiro, cara. Se você gosta de GTA, tipo jogos, tipo GTA San Andreas, assim... Você vai curtir esse jogo, cara. Porque eu estou curtindo. E eu não estou acreditando que isso aqui é de graça, cara. Incrível que isso aqui seja de graça. Desenvolvedores desse jogo aqui tem muito... Como pode dizer? Carinho pelo pessoal pra permitir uma coisa com essa qualidade. Esse calibre aqui é 0800, entendeu? Incrível, cara. Ainda tem um visualzinho maneiro, né, cara? Diferente. Claro, pro tipo de jogo que ele é, né? Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra pular. Então dá pra passar aqui, ó. Ó, maneiro, ó. E tem cutscenes, né, também. Isso, eu acho isso impressionante. Mano, é impressionante isso aqui que seja gratuito. E com essa qualidade ainda. Caramba, cara. Aqui mais uma tagzinha pra eu completar. Grafitinho. Maneiro, maneiro. Ainda tem um sistema de nível aqui em cima que vocês podem ver. Jogo bem profundo até, cara. Que isso. Eu tô realmente impressionado com a qualidade desse jogo. Eu tô falando sério mesmo. Muito legal, cara. Agora eu vou pegar esse carrinho. Que eu... Antes de eu terminar esse vídeo, eu tô querendo fazer umas coisas aqui nesse jogo. Filho da mãe passou em cima do meu carro, velho. É, eu quero ir pra lá. Vamos lá. Quero ir pro centro. E aí Tchau, tchau. Ah, não acredito Dá pra subir, mano Dá pra subir Ih, dá pra comprar coisa aqui pra comer também, ó Olha que maneiro Maneiro, cara É um jogo muito detalhado Tá louco, cara Isso aqui é muito bem feito Tá maluco, cara Mano, não acredito Dá pra subir aqui mesmo, cara Que legal, mano Olha o monte Cheio de águia da cidade Na moral, cara Muito legal E é isso, pessoal Esse foi mais um videozinho Desse jogo aqui Que eu vou falar pra vocês Me impressionou muito Muito legal mesmo E baixem aí Vai ter o link No fixado na descrição Eu amei esse jogo, cara Ficou muito maneiro Pra um jogo gratuito E ainda feito Por um time independente, cara Isso aqui foi feito Por um time independente, cara Incrível isso E é isso Baixem porque Vocês não vão se arrepender, cara É muito legal mesmo Valeu